Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox, eu tô hoje com a minha mãe. Oi pessoal, tudo bem com vocês? E pessoal, antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Isso mesmo, galerinha. E eu queria pedir pra vocês, por favor, galerinha, quem não tem o sino ativado pra todas as nossas notificações, ativem aí, galera, que tem muita gente ainda que não ativou, pessoal. Isso aí, aí vocês não perdem nenhum vídeo. E pessoal, vai começar aqui o desfile, né? Gente, o tema é Match Gala, então bora lá. Bora. E olha, nossa, é muito difícil escolher aqui as roupas. Nossa, Nhi, tem esse vestido. Gente, cadê os vestidos? Olha aqui. Ah, não, 249 Roblox, Nicole. Esse vestido seria perfeito, galera. Nossa, verdade. E quanto aqui é? 249. Gente, eu vou achar alguma coisa mais barata pra mim. Nossa, galera, não tô achando nada, Nicole. Vou colocar isso aqui. Ai, gente, é muito difícil. Eu achei. Uau! Onde é que eu acho o vestido? Mãe, onde é que tem vestido? Nossa, Nhi, o único vestido que eu vi que eu queria era... Nossa, olha esse vestido! Gente, onde é que a mãe tá vendo o vestido? Nossa, pessoal, eu não vi vestido ainda, Nhi. Ah, eu achei vestido aqui. Achei esse. Ah, agora sim. Não, mas eu achei um vestido muito lindo da menina, mãe. Ah. Não sei onde é que ela achou aquele vestido. Sério? Aham. Vou pintar de vermelho. Acho que vermelho, galera. Ai, galera. Ah, não tem como escolher aqui as cores. Nossa, acho que essa cor combina, pessoal. Será que que cor que eu faço, gente? Será que branco? Será que branco combina, galera? Não sei. Ó, pessoal, eu escolhi meu vestido, Nhi. Uau! Eu vou arrasar. Ai, gente, tem gente com roupas lindas, galera. Ai, gente, tem como escolher aqui. Uma bolsa? Eu preciso de uma bolsa, né, galera? Será que eu preciso de uma bolsa, Nhi? Ai, já sei. Vai ser azul aqui e aí aqui vai ser branco. Aí aqui vai ser... Não sei. Aqui vai ser... Não sei. Deixa eu ver. Branco também? Não, assim... Achou, Nhi? Achei um azulzinho. Tô com um azulzinho aqui. Ai, nossa. Ai, será? Não, esse não combina, galera. Vou tirar, pessoal. Eu coloquei um sapato que não combina, Nhi. Beleza. Gente, Nhi, tem dois minutos ainda, hein, galera? Dois minutos. Será que vai dar tempo? Acho que vai, mãe. Ó, agora eu vou escolher o meu cabelo. Vou arrasar, hein, gente? Não. Arrasar. Não, esse não combina. Nossa, eu gostei desse cabelo, galera. Que coisa que eu pego aqui. Ai, Nhi... Ai, eu arrasei. Tá arrasando? Eu acho que eu arrasei, galera. Vai ser esse cabelo a... Eu acho que eu não tô arrasando. Ó, vai ser esse cabelo aqui, galera. O que é isso? Nossa, o que é que... Não acredito, eu tenho uma saia. Uma saia? Não acredito. Será que... Ah, não. Acho que não vai combinar, eu acho. Nossa, Nhi, tem como pintar a unha, galerinha. Sério? Calma, eu nem fiz tudo isso. Gente, eu já tô pintando a unha. Pintem aí, galerinha. Unha vermelha ou unha branca? Comentem aí, pessoal. Eu tô com unha vermelha. Vermelha? É bem escura, assim. Tá, vou pintar de vermelha. Não, eu tô falando da vida real, né? Ah, tá, verdade. Gente, vou colocar esse sapato aqui. Será que... Não, não combina. Nossa, galera, o que mais que tá faltando? Olha, gente, eu não tô muito bonita, mas fazer o quê, né? O rosto, Nhi? A gente precisa de um rosto. Cadê os rostos? Precisa do cabelo, né, mãe? Nossa, pessoal, eu não vi nenhum rosto, galerinha. Você achou o rosto, Nhi? Ah, não. Nossa, cadê o rosto? Ah, deve ser aqui a maquiagem, galera. Olha esse cabelo, gente. Que lindo. Aí eu vou ser... Ah. Será que eu vou ser ruiva ou vou ser loira? Acho que eu vou ser loira. Olha, eu tô loira, Nhi. Ai, o que aconteceu? Meu Deus, a minha visão. O que aconteceu com a minha visão? Galera, eu tô escolhendo a maquiagem já, Nicole. Já tá na maquiagem? Aham. Olha esse bocão, galera. Ai, 43 segundos. Nossa, eu amei esse bocão. 43 segundos. Ai, não, calma. Cadê a maquiagem? Maquiagem então onde? Aqui? É perto dos cabelos. Achei, achei. Achou? Ai, galera, eu acho que eu vou ficar assim, pessoal. Ai, Nhi, tá faltando uma coisa pra mim ficar mais bonita. Um casaco, algum detalhe que chame a atenção, pessoal. Ai, eu queria ter casaco também. Ai, uma bolsa. Eu posso pegar a bolsa? Será? Ai, posso, posso. Gente, não dá tempo. Que cor? Ai, meu Deus. Ai, eu aposto que aquela menina achou no VIP, gente. Será? É, tem VIP aqui. Ah, pois é, galera. Eu não sou VIP, galerinha. Também não. Ai, nossa. 9, 8, tá acabado. Espera. 7, 5, 4. Será que eu perco o casaco, galera? Será que tá bom assim? Um colar, gente. Tem gente com colar, Nhi. Ah, Nicole. Não deu tempo, eu ia colocar. Ah, meu Deus. Vamos perder, Nhi. Já vi uma pessoa que tá muito bonita, galerinha. Ai, perdemos, mãe. Será, Nhi? Uhum. Olha essa. Vamos ver. Nossa, mas tá chique, hein? Ai, galera. Eu amei. Gostei. Vou dar 5. Eu vou dar 4. Nossa, e ela disse que não acabou ainda, Nhi. Gente, eu acho que é muito pouco tempo, viu? Será, Nicole? Gente, comentem aí se vocês acham que é pouco tempo. Olha, ela tá chique. Ai, não gostei. Não gostou? Eu não gostei, vou dar 3. Gente, eu gostei, vou dar 4. Vai dar 4? Uhum. Não combinou, galera. Não sei. Não gostei desse chapeuzinho meio Paris. Gente, onde é que ela achou essa bolsa? Eu achei essa bolsa, Nhi. Você achou? Eu peguei ela. Ai, não peguei a bolsa. Olha só daqui. Nossa. Tá bem metigala. Ela parece uma cantora pop, né, galera? Gostei. Eu vou dar 10. Eu vou dar 4. 4. Ai, eu amei esse óculos. Também, eu gostei. Tá muito bonita, galerinha. Eu gostei do batom dela também, gente. Gente, não deu tempo de fazer minha roupa, tá? Eu ia colocar outro cabelo, não deu. Eu ia fazer um monte de coisa, não deu certo. Mas na próxima dá certo, galera. Deixa o like pra gente conseguir. Ai, eu amei. Ó, gostei. 5. 5? 5, galera. Ah, não. Pera, tem um fone. Não combinou. Vou dar 4. Eu também. Não combinou o fone. Gente, ela tá com chapéu e fone do nada. É, não combinou, galera. Só por causa do fone. Ó. Deixa eu ver. Tá chique. Tá muito simples. Mas tá chique. Não. 3. Tá muito simples, galera. Poderia ter elaborado mais. Olha o tamanho desse salto, Ni. Ai, eu peguei esse. Isso aqui branco. Sério? Ai, eu queria achar esse chapéu. Nossa, Ni, tá perto daquele casaco branco. Eu pensei, nossa, eu preciso achar um chapéu desse. Não acredito. Sério? Olha, essa tá chique, não tá? Nossa. Gente, desfila assim, né? Eu vou dar 4. Nossa, eu vou dar 4, galera. Arrasou. Nossa, eu amei, pessoal. Aham. Nossa, ela tá com aquele chapéuzinho também, Ni. Ah, sim, verdade. Gente, comentem aí se vocês gostam desse chapéu. Não sei se eu gosto, Nicole. É, mais ou menos. Essa sou eu. Ah, é você? Eu. Você tá com o mesmo cabelo que eu? Muito simples. Oi, gente. Botem em mim. Muito simples. Como assim? Muito simples. Vou dar 3. 3. 3, Ni? Achei simples. Sério? É, mas tá legal. Ai, gente, eu achei que eu tava arrasando, pessoal. Gente. Ai, eu não mudei a minha cor. Eu esqueci de mudar a minha cor de pele. Olha eu, mas eu tô chique, não tô. Tá bonita, Ni. Ficou bonita. Eu vou dar... Ai, Nicole, eu não gostei desse cabelinho seu e essa... Esse chapéu... Ai, eu não consegui votar em você. Ah, não, mãe. Traíra. Desculpa, Ni. Não deu tempo. Eu estava julgando, galerinha. Agora, pessoal, vai sair os resultados. Mentira. Como? Gente, eu ganhei. Você ainda ganhou, Ni? Gente, eu ganhei. E primeiro, Nicole, ganhou 30 pontos, galerinha. Ah, eu tô aqui. Eu fico aqui. Olha minhas poses. Olha minhas poses. Ah, fala sério, Nicole. Como assim você ganhou? Então, né? Não sei também. Eu não entendi, galerinha. Agora vai ser revanche. Segunda rodada, galera. Quem vai ganhar? Nicole ou Vanessa? Já comentem aí, pessoal. Eu acho que vai ser eu, hein? Gente, o tema é show. Eu acho que é de, tipo, recompensas, assim, sabe? É prêmios. Prêmios, tá. Aham. Tá, 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 tá. Ai, galera, que roupa eu coloco. Ah, essa aqui é chique, gente. Ai, galera. Gente, eu acho que eu vou ganhar agora, porque eu já sei o que eu vou colocar, hein, galerinha. Já sabe? Já sei, pessoal. Gente, o problema é escolher as cores. Eu nunca sei que cor que eu coloco. Ah, é verdade. A cor eu acho muito difícil também, Ni. A cor é o mais difícil, gente. Eu nunca sei. Olha, eu já vou no cabelo, galera. Meu Deus do céu, gente. A gente tem que escolher tudo de cor. Ah, eu amei esse cabelo, pessoal. Olha isso. Gente, tá muito bonito, galerinha. Eu amei esse cabelo. Vou ficar com esse, gente. Vou colocar esse salto aqui. Claro que eu tenho que usar um salto, né? Eu vou colocar o salto mais alto que tem aqui, galera. Ai, gente, que lindo essas calças. Uh, nossa, eu tô muito chique. Será, Ni? Olha como eu tô chique. Não, o short não combinou. Ai, galera, eu tô procurando um salto alto bem bonito. Nossa. Será que eu coloco uma botinha? Olha a diferença dessas calças aqui, gente. Não, não vou colocar botinha, não, Ni. Vou tirar a bota, galera. Não combinou? Vou colocar esse aqui. Será que eu coloco isso? Ai, meu Deus, que cor de calça que eu coloco. Ai, Ni, eu não sei o que eu coloco. Como é que coloca jeans, gente? Jeans é tipo assim? Não, assim não é jeans. Ai, gente, eu queria uma saia. Não tem saia. Tem saia, Ni. Aqui as saias. Eu tô de saia, Nicole. Tá de saia? Tô de saia, galera. Agora eu tô mais chique. Gente, olha só como é que eu estou, galerinha. Tá bonita? Uau, eu tô muito bonita, Ni. Eu duvido eu perder agora, hein, galerinha. Ah, duvida, né? Eu duvido. E olha só, pessoal. Eu vou ganhar. A gente tá aqui com alguns inscritos aqui. Um beijo pra vocês. Um beijo. Nossa, gente, tem muita maquiagem aqui. Que linda essas. Ai, gente, eu queria entrar no VIP. Essas aqui são minhas favoritas. Ah, eu também, aham. Será que é olho verde? Não, olho verde não. Aqui. Assim. É, gente, eu acho que dessa vez eu vou perder. Não tô muito bonita, não. Ah, não, Ni. Ah, não. Meu Deus, já tá acabando. Já tem 41 segundos faltando, Ni. Calma, calma, calma. Ai, tem até brinco, Nicole. Ah, mas o meu cabelo não vai mostrar. Ai, gente, calma lá, calma lá. Ah, o que que eu coloco? Deixa eu ver. Quatro, três, dois, não. Não, espera. Deixa eu colocar uma bolsa, não. Acabou o tempo. Você não tava pronta, Nicole? Não. Ai, gente, não gostei muito, não. Sério? Acho que eu não gostei dessa blusa. Oh, elegante. E de novo, eu esqueci de trocar a minha cor de pele, gente. Tá, dá cinco, galera. Eu amei. Eu vou dar cinco. Eu acho que arrasou. Eu tô acompanhando as botas da mãe. Olha, olha. Nossa, toda de branco. Que bonita. Oxe, é boa. Nossa, gostei. Vou dar cinco, isso. Eu vou dar cinco também, porque tá parecendo eu, galera. Tá parecendo você? Tá parecendo eu, pessoal. Gente, eu adorei. Eu adorei essa... Esse... Esse sapato. Ah, você. Aqui, sou eu, Ni. Simples. Ai, Ni. Ai, mãe, tá sendo... Ai, esse sapato, gente. Eu adorei esse sapato. Gente, eu acho que eu arrasei. Votem em mim, pessoal. Eu vou dar dois. Gente, quantos vocês dariam pra mim, galera? É porque eu achei que tá muito simples pra um negócio assim, sabe? Sério? Muito simples. Ai, gente. Sou eu aí. Quem que é essa? Ah, não gostei, Nicole. Não gostou de mim? Não. Eu vou dar quatro, mas eu não gostei muito não do chapéu. Olha como eu tô bonita. Não gostei do chapéu. Tá muito simples, Nicole. Tá igual eu. Tá simples, Ni. Não, você tá mais simples que eu. Não, não tô não, Ni. Olha, gente. Tá toda dálmata. Eu amei. Cinco, galera. Galera, ficou arrasando, Ni. Eu vou dar três. Três? Quatro. Não, Ni. Ela merece cinco, galera. Eu acho que tá muito bonita. Gente, eu achei muito Cruella. Cruella. Cruella de Ville. É, parece um pouquinho. Ele tá bem dálmata, né? Gente, vamos ver quem foi o vencedor. Ih, eu ganhei. Olha, a mãe ganhou. Eu não acredito, pessoal. Viu, mãe? Você tem primeiro. Viu, mãe? Eu não tô simples, viu? Eu ganhei. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu super like, mafinho, e se inscrever aqui no canal. Aê, galerinha. Obrigada por assistir aqui. Um beijo pra vocês. Beijo. 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 Beijo.